O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é, usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Amém. 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 De um desgaste com o contra-ataque do mal A dor de uma perda ou a dor da traição Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim, preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Não baixe a guarda, nunca pare de lutar Em tempos de guerra, nunca pare de adorar Libera a palavra, profetida sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Não baixe a guarda Nunca pare de lutar Em tempos de lutar Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Libera a palavra, nunca pare de lutar Libera a palavra, profetida sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demorar